Tá bom, tá funcionando o som, tá rolando. Se você pudesse viajar no tempo, você iria pro passado ou pro futuro? No meu caso, nem preciso perguntar, né? Hoje, eu trouxe pra você uma lista incrível com 5 filmes sobre viagem no tempo. Inclusive, o filme número 1 dessa lista é o meu filme favorito da vida e eu já assisti, sem sacanagem, umas 13 vezes e você vai entender porquê. Fala, galera! Meu nome é Bela Aichler, esse é o canal... Calau. Esse é o canal Futurices e se prepara aí pra essa lista com 5 filmes sobre viagem temporal que tem grandes chances de bugar a sua cabeça. No finalzinho, ainda coloquei uma menção honrosa de um filme cult pro cinéfilo de plantão e ainda coloquei outros filmes que já foram falados aqui no canal que são bem legais também. Vale lembrar que essa não é uma lista definitiva e que ela reúne filmes mais atuais que, na minha opinião, vale muito a pena assistir. Todas as listas desse canal não têm spoilers. Elas foram feitas baseadas nas sinopses originais dos filmes e também nos trailers que foram fornecidos pelas produtoras dos filmes. Tá bom? Então tá bom. Não esquece de se inscrever aqui se você não for inscrito e deixar o seu joinha porque isso ajuda muito, muito o canal. Em quinto lugar dessa lista está o filme Triângulo do Medo, que é um filme mais diferentão aí, que divide algumas opiniões. Mas eu acho que é um filme que vale a pena colocar aqui porque ele é daqueles de torcer o cérebro. Em Triângulo do Medo, a Jazz resolve fazer um rolê de barco com os migos, mas desde o início ela sente que tem alguma coisa estranha rolando. E pasmem, ela estava certa porque, de repente, o barco é atingido por uma tempestade e para conseguir sobreviver todo mundo é meio que forçado a embarcar em um misterioso transatlânticos abandonado. Ao caminhar pelos corredores do navio, a Jazz tem a sensação de que ela já esteve no lugar antes, né? Ela teve um Djavan, que é quando você não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Enfim, umas coisas muito bizarras começam a acontecer e a Jazz e os amigos percebem que, na real, eles não estão sozinhos ali. Existe alguém no navio que está caçando eles um por um. Os mistérios de Triângulo do Medo vão ficar na sua cabeça aí por alguns dias e esse suspense psicológico, apesar de poder parecer um pouco confuso a princípio, tem sim uma lógica e o final é bem surpreendente. Triângulo do Medo é um filme interessante, principalmente para quem está procurando um filme que fuja um pouco daquela formulinha básica cinematográfica que a gente já está acostumado. Você consegue assistir o filme no Telecine. Em quarto lugar está o filme Questão de Tempo. Eu confesso que eu não sou muito fã do gênero do filme, né? Que puxa mais para a comédia romântica. Mas esse filme me surpreendeu muito e por isso ele ganha o quarto lugar da nossa lista. Questão de Tempo não é uma comédia romântica qualquer. O filme conta a história do Tim que, ao completar 21 anos, é surpreendido com a notícia dada pelo pai de que ele pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Ou seja, todos os homens da família conseguem viajar para o passado. Tudo que ele tem que fazer é ir para um lugar escuro e pensar para onde e quando ele quer ir. Simples assim. O Tim não leva a notícia muito a sério no início, mas logo ele percebe que o dom é real e que o papi, por fim, não estava mentindo. A primeira decisão dele é usar a capacidade para conquistar a crush. Mas logo ele percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu pode provocar consequências inesperadas. Questão de Tempo é um filme leve e gostoso de ver, mas ao mesmo tempo ele tem uma trama profunda que vai deixar você refletindo, por fim, sobre o que realmente importa, afinal. Você pode ver o filme no YouTube e na Netflix. Em terceiro lugar está um filme um pouquinho mais antigo, mas igualmente da hora que é Doze Macacos. No ano de 2035, o James aceita a missão de voltar para o passado para tentar decifrar um mistério envolvendo um vírus mortal que causou um apocalipse. Eu disse 2035, não 2020, tá? Ao voltar para o passado, o James é considerado louco e vai parar em um sanatório. Ele tenta provar sua sanidade para a médica Catherine, que, na real, é a sua única esperança para conseguir mudar o futuro. Tecnicamente, Doze Macacos é um filme impecável e a edição e trilha sonora em especial são muito bem feitas. O ritmo do filme é um pouquinho cansativo, mas vale a pena porque o final é surpreendente de uma forma que você não está esperando. Por enquanto, dá para ver Doze Macacos lá na Netflix. O segundo lugar da lista vai para o filme O Predestinado. A gente sabe que brincar com o viagem no tempo é uma parada complexa e o predestinado está aí para comprovar isso. O predestinado é um agente temporal do governo, enviado toda hora para uma série de viagens no tempo, que foram projetadas para impedir futuros assassinos de cometer crimes. Na sua missão final, ele vai precisar impedir um criminoso de fazer besteira, só que esse cara já trolou e enganou ele várias vezes ao longo do tempo. Para salvar o futuro, o predestinado vai precisar proteger o seu próprio passado. A obra é como se fosse um quebra-cabeça que vai se juntando aos poucos e no final você quase não acredita no que realmente estava rolando. É aquele tipo de filme que dá vontade de ver mais de uma vez, só para ver onde que a gente acabou perdendo as dicas que revelavam aos poucos o plot twist no final. Depois que você assistir, me conta aqui nos comentários se você acha se a lógica temporal do filme faz sentido ou não. Por enquanto, dá para ver O Predestinado aqui no YouTube. E o primeiro lugar dessa lista é do filme que conquistou meu coração, do filme que vai continuar sendo o meu preferido, acho que por muito tempo ainda, que é... Interestelar. Nesse filme maravilhoso, a Terra já está nos finalmentes porque a gente consumiu quase todas as reservas naturais que existiam aqui. Daí um grupo de astronautas, na tentativa de evitar a nossa extinção, recebe a missão de verificar quais outros planetas por aí poderiam abrigar a humanidade. Um engenheiro espacial, Cooper, é chamado para liderar esse grupo e aceita a missão mesmo sabendo que ele pode nunca mais ver os filhos. Ao lado da sua equipe, ele então vaza da Terra procura de uma nova casa para a gente. Com o passar dos anos, a filha do Cooper, a Murph, inicia a própria jornada também para tentar salvar a população do planeta. Interestelar é o filme mais ambicioso do Christopher Nolan. E olha que a gente está falando do cara que fez a trilogia do Cavaleiro das Trevas e a origem, tá? Como se não bastasse um roteiro impecável, interpretações inesquecíveis, um elenco de ouro, uma fotografia com visuais quase impossíveis e uma trilha sonora de derreter o coração do gênio Hans Zimmer, Interestelar é um filme espacial que também é uma aula de ciência. O filme de 2014 é utilizado até hoje para explicar como viagem no tempo é possível graças à própria constituição natural do universo. Interestelar é um filme que marcou o cinema, assim como um dia, 2001, uma odisseia no espaço do Kubrick marcou também. É, na minha opinião, um filme incomparável, incansável e inesquecível. Interestelar está disponível para você alugar aqui no YouTube. E bora para a menção honrosa de hoje sobre filme de viagem temporal, que é Primer. Nesse longa independente, o Aaron e o Abe são dois jovens engenheiros que curtem fazer algumas experiências científicas em uma garagem. O projeto mais recente que eles estão trabalhando é um dispositivo que reduz o peso de um objeto no seu interior ao bloquear a força da gravidade. A experiência faz com que eles descubram algo que pode tornar realidade tudo o que eles quiserem. Primer é um dos filmes mais complexos e derretedores de cérebro que eu já vi. Eu já adianto que é um filme difícil e você vai precisar prestar atenção para não se perder. Mas mesmo assim, na minha opinião, Primer é demais por conseguir apresentar os argumentos, deixando você boiando no início, para depois entregar o desfecho de uma forma super inesperada. Primer é um filme com um orçamento praticamente nulo que ganhou muitos prêmios desde a estreia. Vale a pena ver. E, gente, eu não achei aonde que é possível assistir esse filme licitamente, tá? Se vocês puderem colocar nos comentários, eu adiciono na descrição. Outros filmes incríveis sobre viagem temporal que já foram falados aqui no canal são A Chegada, Source Code e Looper. E você pode conferir as sinopses deles aqui. Vale lembrar que A Chegada não está mais disponível no Amazon Prime Video desde que eles atualizaram a plataforma, mas você consegue ver o filme, por enquanto, na Netflix. E aí, meu povo, vocês já viram esses filmes sobre viagem temporal? Qual que você curtiu mais? Me conta aí nos comentários. Muita gente tem perguntado sobre a música de fundo aqui do canal. É uma música original do artista Vini Pires e você pode conferir outros trabalhos dele aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, deixar seu joinha, ativar o sininho para não perder nada. Um beijo e eu vejo vocês no futuro. Música Legenda Adriana Zanotto